Calor, vou tirar a roupa! Tira, não vou não. Ela existe, ok? Vlad, o seu nick diz respeito à sua namorada virtual. Sim, como ela é. A lelique do cara. Manda salve pro Rio de Janeiro aí, acabei de ser baleado. Salve aí pro Monofeed. Tamo junto, mano. Melhoras. Mas também quem... Pelo amor de Deus, carioca que não tem pelo menos um tiro no corpo não é carioca, né, velho? Uma cicatrizinha de... Pelo amor de Deus. Sem querer farpar o Rio de Janeiro, né? Uma cidade super segura. As pessoas andam na rua sem medo. Ô, mas sabia que o Rio de Janeiro, mano? Mandando a tru da tru. Biricultura. Existem muito... Mano, ó. É ranking de cidades mais perigosas do Brasil. O Rio de Janeiro tá, acho que, em 25º. Vocês botam fé? Altamira. PA. PA é onde? Pernambuco? Sei lá. PA, Bahia. Nossa Senhora. Maranhão. Bahia. Ceará. Bahia. Paraná. Bahia. Pernambuco. PA, PA é o quê? Pará. RS. Rio Grande do Sul. Eu acho. Não sei. CE. Ceará. Bahia. 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 Paraná. Bahia. Bahia. Goiânia. Goiânia. Mano, caralho. Só tem no Nordeste aqui? Caralho, velho. Só tem no Nordeste. São as 30 cidades mais perigosas do Brasil. Fica tudo no Nordeste. E a gente só faz piada com o Rio de Janeiro. Olha só como o Rio de Janeiro sofre bullying, gente. É. Não tem. Rio de Janeiro não... É. É isso aí, rapaziada. Então você aí que é carioca, tem marca de tiro e sobreviveu, mano. E sua cidade é fichinha, tá, cara? Os caras cabramachos estão lá no Nordeste. Na Bahia, pelo que eu vi. Ah, é. Geo é Goiânia. Não, não é Goiânia. Bom, enfim. Parabéns aí pra rapaziada. Rio de Janeiro... É, carioca é tudo Nutella. Vou invadir porque eu tô de Rengar. Mentira, não vou não porque eu não tenho tiro. KKK. Não era uma piada. Ó, esse aqui tá no Face. Esse aqui foi mijar. Esse aqui vai ver o WhatsApp. Clicou pra ir pra torre. Ó, esse aqui agora vendo um... Tá ligado? Aí ele parou. Começou o jogo. Ele tá lá ainda soltando pipa que nem doido. Deu aquele alt-tabzinho. E já, já ele volta, né? Eu não sei nem se eu peço lixo pra esse cara. Que o maluco parece ali que tá embaçado. O outro foi dar um cagão. Eu falo, dá tempo. PC dos cara é ruim. Ó, eu tô contra um Grave Jungle, rapaziada. Ô, vem aqui. Vou dar late invade. Vamos sair 1 em 23. Foca a Tristana qualquer coisa. Vai dar bom, vai dar bom. Tá me aqui. Vai, 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 vai. Tá worse, velho. Perderam tempo pra caralho. Caralho, Diggs. Tá bom, tá bom, Orph. Tipo, não foi bom, mas também não foi ruim, tá ligado? Eu vou continuar invadindo o Graves. Ele tá sem flash. Amanhã que eu dou é... Mano, joga a redinha que prende no Oranguejo, velho. Não? Eita. Robô! Fica preso aí, seu otário. Nheque! Mano, o Graves tá nível 1, rapaziada. Caralho, viado. Se fodeu. Roubou o carro! É incrível! Bielzinho, RX do Corta. Cadê esse arrombado? Não tá nem fodendo aqui. Eita. Nossa, velho. Esse cara é um coitado, velho. Ih, tá aí a bomba. Tiki, 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 tiki. Dale! Chupa! Meu Hangar tá vindo forte. Mano, o Graves não tem nenhum campo pra formar, rapaziada. Mano, eu acho que eu vou fazer a Tiamat só de zoas, tá ligado? E vou fazer uma bota que esse cara vai parar no YouTube. Porque o Graves vai pro YouTube. Ronos, já pensou em se tornar uma celebridade algum dia? É, rapaziada. Alguns vão me criticar, mas eu vou anular esse cara no jogo todo. 0-4, hein, rapaziada. Pior que quando eu pegar ult, a situação dele vai ser pior, velho. Vou roubar uns milhão do Vlad aqui. Oh, na broderagem, mano. Nossa, trolei. E o Vlad! Puta, morreu que nem merda. É, rapaziada. Infelizmente, eu fui meio jumento. Bom, o Graves foi formar o Lobo. Não, ele tá mid ainda. Pô, esse Zeraf aí, mano, tá merecendo um... Ainda é com esse parça aí, velho. Olha aqui, ele acha que vai ficar me zaralhando o jogo todo, velho. Ó, o Graves, ó, o Graves. Eu vim pegar o Bloo, coitado. Tentar, né, na verdade. Mas uma hora ele vai falar, não, eu quero farmar a Jungle. Aí ele vai passar aqui, né, Graves? Né, Graves? Vai tomar no cu, Graves. Que viado, mano. O cara é... Felizmente, viado. Mano, eu acho que eu vou pegar o meu último stack do Colar na Tristena. Pra quem não sabe, quando você mata os cinco caras do outro cara com Rengar, você ganha o Colar Jim com cinco abates, que aumenta em 25% o seu dano de ataque adicional. Olha só, biridicas. Jogando e dando dicas. Mano, eu comi bem errado, mano. Nossa, deram TP, viado. Nossa Senhora. Tá, velho, que peguei o Colarzinho. Joguei mal, mas joguei bem. Puta, era pra eu ter dado IK na carma, eu comi errado, velho. My bad, família. Vou dar B e matar o Graves, se eu achar, né? Ou será que eu fico aqui escondidinho? Eu vou ficar aqui escondidinho, hein, mano? Ficar aqui escondidinho. Torcer pra não ter o Ard, né? É o Daleste. Ai, vai tomar no cu o Carma. Tá mech, tá mech, rapaziada. Os caras levaram mesmo, velho. Nossa, cheguei, velho. Que crime. Ah, os caras tiraram lá, fi. O Graves, eu não sei o que aconteceu, mas o maluco desapareceu. Invitamos junto, compartilhem sua live no grupo de Face Liga do LoL. Que nóis, mano. Tamo junto, Gabriel Benites. Ele dele vai nascer, eu vou ficar ali escondidinho. Ó, o Zeraf. Litrão gelado, flechou. Meu Deus. O Zeraf tá sem fleche contra o Biri Lobo. Que perigado. Vem em mim, Gravão. Vem em mim, Gravão. Eu quero pegar você na Django. O que é que tá rolando ali? Chubirou, Chubirau. Pega no meu pau. Eita. Nossa, ia smitar. Não consegui dar KS. Ué, cadê? Ah, eu tinha 4 stack. Me, que jogada horrorosa, Brasil. Caralho, eu tinha 4 stack, rapaziadinha. Pula com seu Q ativado e usa tudo. Mas vai contar 2 stack? Eu acho que não, mano. Se eu pular com o Q ativado... Ah, conta sim. Fica paradinho. Tinha aqui. Sabia não que contava com 2 stack? Oh, da hora, mano. Fica a dica aí pros monohangas. Ih, Gravão. Tento lhe informar, mas você vai de base. Cadê ele? Falou. Chubirou, Chubirau. Chubirau, Chubirau. Que fimento é um animal. Reporta Graves aí, mano. Não, ele é meu amigo. É, rapaziada. Meu Rengar vem forte. Fazer Yomu, mano. Que como eu tô fazendo vídeo pro YouTube, o Graves tem que morrer. Se bem que não vai dar tempo de bater recorde. Mas a gente tenta, né? Olha lá, já foi de base. 1 barra 7. Cara, se pá que era melhor eu ter matado a Karma um milhão de vezes do que o Graves. Mano, a galera ali tá meio na Disney, gente. O lobinho tá chegando. Lá, 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 lá. Olha lá. Toma esse smite aí. Olha lá. O lobinho tá pistola. Graves, cadê você, Gravão? Karma tá tchutada, será? Karma, tá tchutada? É sério que ninguém vai passar aqui? Mano, eu vou ficar aqui o dia todo. Eu não tenho pressa, não. Cara, o maluco nem top sabe jogar. Muito menos DJ se tá 5x0. KKK faluto. E aí, será que alguém passa? Ah, a Karma tá top, velho. Mata essa Karma, velho. O surf é que eu tô na Disney. Leve um e ganhe dois. Partiu. E aí, quem eu mato primeiro? Graves ou a Karma, chat? Você vai morrer. GG. GG! GG. Cadê te lutando as lendas? Mano, tem um sede aí pra subir, viado. Amanhã eu subi vídeo de... Gameplay... Ah, Chaco não, velho. Chaco... Pô, amanhã eu vou lançar um vídeo de Chaco estompando o maluco e ensinando, velho. Tomei aqui. Tomei aqui. Seu aqui. Eu já sei. Tomei aqui. Tomei. Tomei aqui. Praipper vocês também para abrir. Eu vou lançar uma vez. Tomei aqui. P chemicalo. Obrigado.